Estamos nos aproximando cada vez mais do vestibular da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, cuja prova será no dia 29 de janeiro, nos próximos domingos aí. Então hoje eu trago uma dica valiosa sobre os gêneros, algo assim, não muita novidade, mas que nós precisamos pensar para fazer não só a prova da UENG, mas demais provas de outros vestibulares que possam cobrar gêneros diversificados. Então, confira! Primeiramente, muitas pessoas têm me perguntado qual gênero que eu acho que vai cair. Eu acho muito arriscado eu dar um palpite, eu posso incorrer em erros, eu não tenho acesso a nada, isso é muito sigiloso, mas o que eu penso a respeito do trabalho com gêneros, que é uma proposta bastante diversificada e que vem aí ganhando outros vestibulares, como o da Unicamp, da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Maringá, né? Então nós temos aí uma proposta nova com os gêneros. E o que é trabalhar com gêneros discursivos e textuais? É trabalhar com a língua em uso, a língua no cotidiano, a língua nas suas esferas de circulação, em ações dos sujeitos, leitores e autores, que vão construir esses textos, não só na dissertação argumentativa, que é o gênero cobrado no ELEN, Exame Nacional do Ensino Médio, que abre as portas para o SISU, ProUni e tantos outros programas, mas pensar que nem sempre a dissertação argumentativa é um gênero que a gente escreve muito no dia a dia. Outros gêneros, como comentário de rede social, a conversa de WhatsApp, vários bilhetes, cartas, manifestos, a gente trabalha muito no dia a dia com isso. Então o primeiro passo é você não se preocupar tanto, não descabelar tanto com a universidade, com o universo tão grande de gêneros que existem. Não vai dar para você treinar todos que existem. Você pode treinar alguns com uma resposta argumentativa que está aí, talvez possa cair novamente, não é certeza, tem pouca chance talvez de cair a resposta argumentativa, bilhete, comentário, mas pensando que você precisa também, a partir de agora, nesses instantes finais que você ainda tem para a redação da UENG, mas também pensando nos próximos vestibulares, caso ocorra uma tragédia e você não consiga passar aí na UENG, você terá outros vestibulares pela frente, então você pensar nas suas práticas de leitura, nas suas práticas de leitura e escrita dos diferentes gêneros. A partir do momento que você é um leitor crítico, um leitor competente e crítico, que você desenvolve aí essa gama enorme de leituras e se comunica nos mais variados gêneros, você adquire aquilo que chamamos de uma expertise, né? Para desenvolver aí qualquer gênero que for e nunca mais ser pego de surpresa quando for um gênero indefinido nos editais de redação dos vestibulares. Então procure ler, procure conhecer os gêneros, é só assim que conseguiremos escrever nas mais variadas esferas de circulação. Legenda Adriana Zanotto